O Institucional do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Proeste Prepare-se, você vai ver a partir de agora o que é viver com tranquilidade Viver com muitos cidadãos que querem paz e harmonia é uma tarefa bastante simples Basta esforço, estudo, dedicação e permanecer longe do mundo das drogas Por isso existe o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência O PROERD é aplicado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo Para prevenção ao uso indevido de drogas por jovens da educação infantil ao ensino fundamental O PROERD está presente em mais de 55 países e em todos os estados brasileiros São 10 lições aplicadas ao longo de um trimestre letivo Com o objetivo de desenvolver nos alunos lições de cidadania Prevenir o uso indevido de drogas e auxiliar no desenvolvimento de técnicas de resistência à violência Para isso é preciso despertar para os jovens e adolescentes os valores essenciais da vida com qualidade Na minha sala, por exemplo, eu vejo assim que houve mudança Os alunos estão muito interessados, eles trazem perguntas Eles levam essa aula que eles têm aqui, eles levam para casa, conversam com os pais E a gente tem retorno, eles chegam no dia, eles falam assim Professora, meu pai perguntou isso, minha mãe perguntou aquilo Então a gente tem esse retorno Eles têm mudado muito o comportamento em questão de violência Da importância da solidariedade com o PROERD, respeito ao próximo O objetivo do PROERD é prevenir o uso indevido de drogas Através da orientação e conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas O programa aloia iniciativas com a família, estudantes e professores Aplicadas aos alunos de forma dinâmica e divertida É muito interessante quando eles ouvem de fora, principalmente quando é de um policial Eles têm uma imagem diferente, eles percebem que eles estão falando de consciência Que vivem naquela rua, então eles acreditam mais do que a gente em casa O PROERD ainda oferece estratégias para o desenvolvimento da competência social Noções de cidadania, habilidades de comunicação, autoestima e tomada de decisões São fatores importantes para o crescimento e o sucesso de qualquer indivíduo A mudança de valores, a quebra de crenças Porque hoje que acontece, muitas crianças e até adolescentes Pensam que todo mundo usa cigarro, que todo mundo tombe uma alcoólica E através de pesquisas atualizadas, discussão em sala de aula Acaba tendo uma mudança de ideia E também aumentando o conhecimento deles sobre os efeitos reais das drogas O PROERD é aplicado em lições de 20 minutos para as crianças de 4 a 9 anos E de 45 a 60 minutos para os alunos do 5º ao 7º anos As lições são realizadas pelo policial militar Fardado Nas escolas estaduais, municipais e particulares, uma vez por semana É na escola que o aluno passa grande parte de seu dia Por isso, os exercícios e as vivências sugeridas pelo programa Estimulam o potencial de cada criança A Polícia Militar também está presente para garantir a segurança E cidadania em outras frentes de atuação No programa de policiamento escolar Cuja atividade policial ostensiva está voltada à segurança dos alunos Desenvolvendo ações policiais permanentes por meio da onda escolar Programa de força tática Policiamento com um efetivo treinado para atuação em ocorrências mais graves Como sequestros, voos e ocorrências envolvendo um crime organizado Programa de rádio matrônico Voltado ao planejamento e execução do policiamento ostensivo motorizado E atendimento das chamadas ao telefone 190 de emergência Programa de policiamento com motocicletas Rogânio, que tem mostrado grande eficácia no combate ao crime Principalmente nos grandes corredores de trânsito dos municípios mais populosos O policiamento comunitário é a forma de trabalho policial com a participação da comunidade O objetivo é a busca de mais segurança Os policiais militares participam da rotina da comunidade em que prestam serviços Conhecendo quem são as pessoas que frequentam o local O que fazem e assim agem preventivamente A antecipação promove a confiança Mantendo a sensação de segurança e a ordem social Voltemos ao PROERDE No PROERDE também fica estabelecido um forte vínculo entre escola, pais, alunos e policiais militares É a partir dessa relação de confiança que o policial conhece os anseios da população E por outro lado, torna-se mais simples a participação da comunidade na busca de soluções Por isso, a Polícia Militar vai além de ser um órgão de proteção e segurança Ela também é parceira na busca de qualidade de vida É garantia de bem-estar e formadora de cidadania Polícia Militar do Estado de São Paulo A serviço de todos os cidadãos brasileiros Polícia Militar do Estado de São Paulo Polícia Militar do Estado de São Paulo Abertura Abertura Ouvimos agora as palavras das autoridades. Representando a Câmara de Vereador, o segundo tenente PM Marcelo de Oliveira Ribeiro Por gentileza, faça uso da palavra Luz, Câmara Hoje é dia de Boa noite a todos, boa noite ao Renan O Renan trabalhou comigo, né? Chegou a trabalhar com você no começo da carreira Eu saí e ele chegando E o que ele está fazendo hoje aqui é o que eu fazia até alguns anos atrás Está representando o comandante de companhia Obrigado Renan pela sua presença Débora Obrigado a todos que você tem feito Os coordenadores, todos os professores Sabe de todos vocês O secretário presente, a Marilda, já conheço há mais de 25 anos Ferreria, tive o prazer de conhecer há poucos anos, mas é uma pessoa que a gente admira O trabalho também, o pastor está aqui conosco, obrigado Maestro Miquelino, meu amigo, é um prazer ter você aqui E todos vocês que aqui estão conosco, minha continuência para vocês A todos os policiais militares que aqui trabalham, principalmente O William já conheceu há muito tempo E agora pronto Então a minha saudação a todos vocês Eu cheguei aqui em 1991 Eu cheguei em 1991 Uma família muito pobre Estudei em escola pública a vida inteira Como eu falei ontem, vou repetir Eu nunca tive bolo de aniversário Nunca tive bicicleta Nunca tive skate, nunca tive nada Tudo que eu tive foi fruto do meu trabalho Meu pai era doente Tinha insuficiência renal E trabalhava mesmo doente Para que nós pudéssemos estudar Naquela época Naquela época os pais pagavam material escolar E lembrem Não era o estado, o município que estava com material escolar Os pais tinham que comprar o material O meu pai fez questão de que todos nós Se estudassem e trabalhassem O que eu queria dizer para vocês Em um determinado momento Eu também fui assediado Por aquele cara que fica na porta da escola Nas esquinas E tentaram fazer Porque eu também usasse drogas, bebês E eu consegui, graças a Deus Escapar de tudo isso E o que eu digo para vocês Sejam fortes, por quê? Porque vocês a partir daqui Vocês vão entrar num novo ciclo E vocês vão ser assediados Muito Por bebida Por drogas E muitas coisas erradas Se o mundo oferece Então que vocês tenham força Para reagir E dizer não às drogas Aos pais O meu recado para vocês Educação Quem dá É pai e mãe Professor Ensina conhecimento Então vocês Têm o dever de educá-los E entregá-los ao mundo Para que eles sejam cidadãos de bem E pessoas de valor E um dia Vocês Se estudarem bastante Poderão ocupar Essas cadeiras que aqui estão Poderão chegar até a ser Presidente da república Aos plásticos Aos plásticos Aos plásticos Então fica aqui o mercado Mas vocês Se esforcem Porque a concorrência De fora é muito grande Não pensem que vai ser fácil Vocês vão ter que trabalhar o dia Vocês vão construir família E tudo vai ser difícil nessa vida Nada vem de bombejado São essas minhas palavras Muito obrigado Obrigado a todos vocês Aplausos Ouviremos agora As palavras da secretária de educação Senhora Débora Elbianco Barbosa Sassilon Boa noite a todos 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 Vocês estão lindos Felizes Eu estou vendo E o vínculo que eles construíram Com os proerdianos É sensacional né Isso é muito importante Então queria Dar hoje Boa noite a todos A todas as autoridades presentes A minha equipe Se desdobra muito Todos os dias Para que a escola aconteça Quero agradecer aos pais Por estar aqui hoje Muitos não puderam vir Mas vocês que vieram Não sabem o quanto é importante A presença de vocês aqui Para reforçar tudo o que foi ensinado Hoje é dia de festa É celebrar o final de um programa Que a gente termina esse ano Todos os nossos alunos dos quintos anos Das escolas municipais Passaram pelas orientações Por todo o conhecimento Que o Soares e o Oliveira Tiveram esse tempinho com vocês Nós agradecemos muito A Polícia Militar Por todo esse programa A gente sabe o quanto é difícil Como o Tenente disse Educação é em casa A escola passa conhecimento Mas a escola Ela trabalha valores Ela trabalha as habilidades sociais Ela também ajuda a prepará-los Para o futuro Então Com esse diga não As drogas A gente quer Salvar muitos Que de repente Poderiam Ter um futuro Que a gente não quer Porque nós Pais Eu também sou mãe E a gente não quer Para o nosso filho Nenhum mal Então O nosso agradecimento De toda a Secretaria De Educação A Polícia Militar Por esse programa Agradeço aos pais Então Pelo acompanhamento Por esse vínculo Agradeço aos nossos professores Que todos os dias Estão lá Com muita dedicação Muita competência Ajudando os nossos alunos A se tornarem cidadãos A vocês Levem para a vida de vocês Tudo o que vocês aprenderam com eles Ok? E o meu agradecimento especial Ao Projeto Retreta Que eu sou fã De carteirinha Ao maestro Michelino Aos professores Que trabalham com a gente Nas escolas Nosso muito obrigado Por abrilhantarem A nossa noite Muito obrigada a todos Mais um recadinho Do nosso prefeito Lucas Ele mandou um grande abraço A todas as crianças A Polícia Militar Infelizmente Ele teve um compromisso Não pode estar aqui Mas deixou aqui Um grande abraço a todos Boa noite a todos Sargento Renan Qual cumprimento Toda mesa de honra Senhores pais Muito obrigado pela presença Capitão Agnaldo Comandante da Terceira Companhia Pediu desculpas Não pode estar presente Por estar em uma reunião Com o Conselho Comunitário de Segurança No município de Cosmópolis Mas ele solicitou Que eu falasse Em nome dele Senhores pais Primeiramente Os filhos de vocês Hoje Estão tendo Ou tiveram Uma oportunidade Ímpar Que foi o Proérgico Todos os encontros Deram informações Importantíssimas Para que para o resto da vida Eles não se esqueçam disso Mas Isso é prevenção primária Vocês devem Ficar atentos Ao comportamento deles As amizades Porque a semente Foi plantada Pelos policiais Pelo Oliveira E pelo Soares De qualquer forma Pais Agora Ficam vocês Encarregados De dar continuidade Nessa missão Nós sabemos Que os problemas existem Mas se nós Não se atentarmos Eles chegarão próximos E eles não escolhem Quem é lindo Quem é feio Ele está aí A todo momento E vamos se atentar Gostaria de parabenizar Os alunos Certo Eu sou o instrutor Do Proérgico E é muito gratificante Você encontra uma pessoa Bem lá Um pouquinho Mais adulta E aí ela fala Você lembra de mim professor? Falou Não Não Porque são muitos alunos Ele fala Você me deu aula do Proérgico E você viu Que aquela informação Que aquele Proérgico Que você fez a diferença Na vida daquela pessoa Portanto Aproveitem A oportunidade Que vocês tiveram Tá? Muito obrigado a todos Parabéns Uma boa noite Ouviremos agora a palavra dos instrutores do Coerd O Oliveira Boa noite pessoal Hoje é dia de... Dos câmeras Muito bem Então É... Eu só tenho a agradecer A presença de vocês Dos pais Por... Terem... Por estarem aqui né Com seus filhos Agradecer ao pessoal do projeto Mais uma vez Que está aqui com a gente Apoiando Cumprimento a todos Que estão... Presente aí na mesa Boa noite Eu só tenho a agradecer Isso é o que eu tenho a dizer Pelos momentos Que a gente teve junto né Dos ensinamentos E a gente também tem né Então a gente sempre aprende Um pouco Então o pouco que a gente conviveu Falando né Das coisas Que podem aparecer pra vocês Assim como já apareceu pra mim Como eu falei pra vocês né A gente não esconde nada A gente não mente A gente não fala De um mundo É... Imaginário não Onde a gente fala Do mundo que as coisas Podem acontecer E as oportunidades com isso Infelizmente Eu acredito que vai aparecer pra todos Assim como já apareceu pra mim também Quando eu tinha a idade de vocês Como eu falei pra vocês Eu sou um exemplo também Já tivemos a idade de vocês A gente sabe como que é E o que fez a diferença na minha vida Como eu falei pra vocês E repito É as nossas escolhas Então Quando as oportunidades ruins aparecerem pra vocês Vocês tem que dizer um não Né Não ter vergonha né Por estar junto com vários colegas Com amigos Amigos dos amigos né E essas oportunidades Como foi falado em sala de aula Vai aparecer sempre no momento de festa De alegria né Do encontro da galera né Batendo aquele futebol Tá lá na praça se divertindo né Curtindo uma festa Aí infelizmente Pode vir alguém com droga Bebida alcoólica Cigarro né E querer assentear vocês Falar que é bom né Pessoal Como eu falei A gente sabe que vão oferecer Drogas Coisas ruins Como se elas fossem boas né Mas o policial Que é Que a gente Nosso objetivo é que vocês Né Saibam dizer ou não A gente Nosso trabalho É a oportunidade Infelizmente De conhecer famílias Que foram destruídas né Pelas drogas E é muito triste Quando A gente se depara Com uma mãe chorando Com um pai pedindo ajuda Não sei o que fazer Não sei o que acontecer O meu filho É Está envolvido com drogas É muito triste A gente se sente Muito mal com isso Então o nosso objetivo É a prevenção primária né Orientá-los né Dos riscos Das escolhas As consequências né As nossas atitudes Pensar antes de achar Não praticar a violência né Parar pra pensar Respirar fundo Na hora da raiva Como eu falei pra vocês Todos nós Vamos ter problemas Esses conflitos O que vai fazer a diferença É como que a gente vai lidar Com esses problemas Que vão aparecer Tá bom pessoal Então Eu desejo de coração Fico muito feliz Por tê-los conhecido Se me virem na rua Pode vir conversar comigo O policial está à disposição Para falar com vocês Ajudar vocês se for preciso Tá Então eu só tenho a agradecer Mais uma vez E ter cumprido a missão Na cidade de Arturo Nogueira De a gente ter atendido 100% do quinto ano Tanto municipal Como particular Oliveira conseguiu fazer também Um pouco do sétimo ano A gente vai tentar fazer 100% também E eu tô muito feliz Por tê-los conhecidos E ter feito Os novos amigos Pra vida inteira O Proerte Quando eu fui fazer o curso Eles disseram Proerte muda a vida E mudou a minha De verdade Então eu só tenho a agradecer Fiquem com Deus Tá bom vocês? Estão vendo? Agora vai Luz Câmera Grato a Deus Grato a Deus Por mais uma noite De formatura Do Proerte Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus Por tudo né Pelo furo da vida Maestro Michelino Top Quando fizemos o convite Ele atendeu Prontamente ali Deixa comigo essa missão né Débora Muito obrigado A sua equipe é maravilhosa Diretores Coordenadores Sem vocês Somos nada Obrigado mesmo Então A mesa também aqui Que tá composta aqui Gente hoje tá bonita Essa mesa hein Tá bonita essa mesa hein Tá bonita essa mesa hein Tá o vereador Marcelo O vereador Marcelo Foi meu primeiro comandante Aqui na cidade Quando eu cheguei aqui Cheguei aqui no Nogueira Refrutão de tudo Quem me recebeu Quem me recebeu foi o Tendente Marcelo Me recebeu muito bem E sou grato viu Que quando a gente Que quando a gente chega Que chega numa cidade Pra trabalhar A gente chega até assustado né Sergento obrigado por sua presença Aqui também Meu chão do chão Obrigado né Ailton né Amaril 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 Aí eu lembrei De um filme que eu assisti Recentemente com a minha esposa Eu gosto desse programinha de família, sabe? Você põe um filmão lá, pipoca Cachorro quente, qualquer coisa lá pra comer Tá bom, o importante é a família reunida E o filme, né? Aí eu coloquei rock Quem se lembra do filme rock? Da década de 80, o primeiro rock Rock vs a bola Eu confesso que a vida toda Assisti aquele filme Do rock vs a bola E nunca tinha prestado atenção Não prestei atenção agora A gente vai ficando velho Vai ficando meio doido, né? Eu tava assistindo ao rock lá E no filme do rock Ele apanha o filme todo Vocês perceberam? Ele apanha no primeiro round, segundo round, terceiro round Lá no quinto ele acerta um soco No passo do apolo, cai de novo Ele apanha o filme todo Ele levanta o filme todo Aí no finalzinho do filme Ele fica de pé Perde todos os pontos, né? Mas fica de pé E a mensagem que eu gostaria de passar Para os pais é essa Eu sei que é difícil Vocês trabalham Se dedicam o máximo Para dar o máximo Que vocês podem Para dar para o filho de vocês Se empenharam Para estar aqui essa noite Eu sei que muitos Vocês nem podiam Mas estão aqui Junto com os filhos de vocês E a nossa vida é assim É uma grande luta Muitas vezes a gente vai cair Vai estar nocauteado no chão Mas o segredo da vida Não é a capacidade Que você tem de bater Mas a capacidade Que você tem de apanhar E ainda assim permanecer de pé E mesmo que você caia no chão E as vezes você fala assim para você Nossa, não tenho força para me levantar O que eu faço agora? Eu tenho uma receita para vocês Essa noite Eleva os meus olhos ao monte De onde me virá o socorro? E o meu socorro vem de quem? Vem do meu Senhor Que fez os céus e a terra Esta mensagem que eu gostaria de deixar para vocês Essa noite, vai? Que Deus possa nos abençoar grandemente A cada dia E vocês tem uma joia preciosa Na mão de vocês, viu? O filho de vocês são os anjos Tudo bonzinho É tudo zanjinho E eu gostaria de dar uma Eu fiz uma surpresa para os pais, tá? Mas antes da surpresa para os pais Tem um amigo meu que fala assim, ó É... Como é que ele fala mesmo? Que toda oportunidade A gente não pode perder essa oportunidade na vida E o que aconteceu? A formatura do dia 21 Eu tenho tempo dela, mas não consegui Por quê? Porque hoje é aniversário da minha esposa Justo no aniversário da minha esposa Eu cortei a data Eu cortei a data Eu cortei a data Eu cortei a minha esposa Cadê a minha esposa? A Jaqueline Oliveira A Jaqueline? Eita já Você acha que não vai pagar comigo? Comigo não? A Jaqueline e minha esposa Hoje estamos casados há 18 anos Mais dois coivados E hoje é aniversário dela E eu trouxe uma lembrancinha para ela, gente Minha filha também é linda de coer Sete anos As quais se formaram esse ano E eu gostaria de trazer essa lembrancinha para minha esposa Não esqueça de ser aniversário Não esqueça de ser aniversário da minha esposa 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 Felicidade, todos os anos deste país. Ó, mais um presente agora para os pais e para as crianças. Convido aqui a cantora Michelle, que irá nos presentear uma canção essa noite. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. De ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Forte e choro Nunca mais Tristeza e amor Nunca mais Rio, grande, rio da vida Vamo como um cristal Verei a voz de o meu mestre lindo Não haverá As flores de arim Não abrirei Nem o favor Verei os sonhos De Deus E não adorarei Se eu sofrer Não abrirei Não abrirei Não abrirei Nem o amor Nem o amor Nem o sonho De Deus E não abrirei Nem o amor 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 Amém.